DGPM 303 de 2003, Marinha do Brasil. O que está acontecendo é que dependentes de militares, dependentes de ex-combatentes, ex-esposas e ex-companheiras estão sendo a elas recusadas de terem assistência médica hospitalar, impedidas de utilizarem esse tipo de benefício por serem excluídas do FUSMA. Ocorre que esse ato da Marinha é ilegal, inconstitucional e não pode permanecer assim. E se você está se sentindo lesado, você tem o direito de buscar o exercício e aplicação da norma legal em favor do seu direito. Eu vou colocar alguns pontos aqui que eu acho de extrema importância para você compreender do que a gente está falando. Primeiro, os artigos 6º e 196 da Constituição garante a todos o direito à saúde, porque isso deve ser garantido pelo Estado. Se a gente for no artigo 53 do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, eles garantem lá assistência médica hospitalar ao ex-combatente e aos seus dependentes. E com relação ao militar e seus dependentes, a lei 6880 de 1980, no seu artigo 50, coloca bem claro que são direitos dos militares e lá na linha A ela coloca assistência médico hospitalar para si e seus dependentes. E com relação a ex-companheira ou ex-conje, no parágrafo 2º do artigo, no parágrafo 2º não, no inciso 8º do artigo 50, coloca o seguinte, ex-esposa e ex-companheira também tem direito e é considerada dependente. Então, com relação a essa situação da ex-esposa e da ex-companheira, a justiça já tem decidido de que não precisa essa situação estar descrita na sentença de separação e divórcio. E, com relação a essas duas, é necessário que ao restabelecer o direito à assistência médico hospitalar, que também seja restabelecido a contribuição do FUSMA. Essas são as informações que eu gostaria de estar passando para vocês. Isso está acontecendo nas três forças, infelizmente. Se você se encontra nessa situação jurídica, não deixe de buscar esses seus direitos e garantir a assistência médico hospitalar junto à Marinha. Espero ter ajudado. Os nossos contatos vão ficar aqui na descrição. comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho